Vamos lá, vamos lá. 20 de agosto de 2020 está no ar o Bom Dia Maranhão desta quinta-feira. Confira as principais notícias. Governo do Estado lança nesta quinta-feira plano emergencial de empregos. Incêndio assusta moradores de um condomínio no bairro do Calhau, em São Luís. O Ema Sul se prepara para a volta das aulas em setembro e na semana que vem começam as matrículas. Jogadores do Sampaio testam positivo para a Covid e partida pelo brasileiro é adiada. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Pode ter certeza, viu? Se depender da nossa equipe você vai ter um excelente dia. É isso que a gente deseja para você e para a sua família, você que acompanha o nosso Bom Dia nesta manhã de quinta-feira, gente. Vamos lá, até as oito horas da manhã tem muita informação para você aqui no nosso Bom Dia, quando vai chegar o primeiro impacto. Daqui a pouquinho o Silvão Alves, que está ali agora retocando a maquiagem, vai voltar para falar aqui os principais assuntos da área de segurança. É, você não sabia? Pois é. Silvão, daqui a pouquinho volta para falar de segurança e tem ainda as notícias de política com o nosso Jô Coutrin, já já aqui no Bom Dia, hein? Bom, a gente vai começar o Bom Dia a partir de hoje, inclusive, a gente vai mostrar imagens do trânsito na segunda maior cidade do estado, em Penatriz. Olha essa imagem aqui, é em tempo real, hein? Agora o céu já está ali azul, sol brilhando na cidade de Imperatriz. Olha só, isso aí são imagens que você tem ao vivo, imagens da segunda maior cidade do estado, imagens da Avenida Dorjival Pinheiro de Souza, uma das principais ali, cruzamento com a Simplício de Souza. À esquerda, a Praça de Fátima. A Catedral, portanto, de Fátima, você vê no detalhe do lado esquerdo, já com o sol brilhando aí em frente à Catedral. Então, muita gente já passando aí, ó, pedestres, pessoal de bicicleta também passando para, exatamente, para suas residências, para o trabalho também. Muita gente se acordando cedo para ir para o trabalho, olha só, o ciclista passando agora. Claro que esse movimento vai aumentar ao longo do dia, né, gente? Essa é uma das principais avenidas de Imperatriz, imagens ao vivo da Central de Monitoramento da Prefeitura lá de Imperatriz. A gente sempre vai estar mostrando ao pessoal de moto agora o trânsito liberado e a gente vai estar mostrando imagens de Imperatriz também agora aqui no nosso Bom Dia, tá bom? Abraço aos amigos aí dessa bela cidade de Imperatriz, gente trabalhadora aí de Imperatriz recebendo o nosso abraço. A gente mostra agora imagens da capital, São Luís do Maranhão, vamos ver? São Luís do Maranhão, a capital de todos os maranhenses, agora na tela para você, olha aí, ó. Trânsito já pesado aqui na Avenida Jerônimo de Albuquerque, vamos fechar para mostrar, muitos veículos se deslocando nesse momento no sentido Coama, sentido centro. Você vê aí o ônibus no detalhe, ó, fazendo o giro ali, é bem estreitinho ali para girar, mas conseguiu. E aí muitas motos também, enfim, um trânsito pesado agora já no chamado Roque Santeiro, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, uma das maiores aqui da capital. Vamos virar mais uma, na sequência, Daniel de Latouche para mostrar para você mais uma imagem do trânsito aqui em São Luís. E aí está a Avenida Daniel de Latouche, esse é o cruzamento com a Avenida dos Holandeses. Você tem ali a pista da direita, pessoal indo no sentido praia, sentido contrário à pista da esquerda, vários homens aí da prefeitura, ó, trabalhando aí, ó, arrumando, limpando tudo ali no canteiro central desta via importante aqui da capital. Muita gente já trabalhando cedo, um abraço aos amigos, agentes de trânsito, agentes de limpeza, né, nesse momento aí atuando nessa área da cidade, recebendo todo o nosso abraço, pessoal aí que merece todo o nosso respeito, claro, e atenção, gente que trabalha e trabalha muito. Olha que imagem bonita, Ponte José Sarney, duas pistas liberadas no sentido centro, uma no sentido contrário e a maré, a maré está cheia e está bonita demais nessa imagem. Você vê aí, calor já em São Luís nessa manhã, o sol já brilhando forte, daqui a pouquinho tem a previsão do tempo. A nossa produção informa que não há acidentes nesse trecho da cidade, nem na Avenida Beira Mar, por enquanto nenhum acidente, ainda bem, a gente torce pra que seja assim durante todo o dia. Pra fechar a Avenida dos Portugueses, área Itaquibacanga, é um braço da nossa BR-135, aqui à direita quem segue no sentido bacanga, na pista da esquerda quem vem no sentido contrário, pessoal que tá vindo pro centro, pro centro da cidade nesse exato momento. Trânsito tranquilo nesse ponto da cidade também. Nosso giro com imagens do trânsito em Imperatriz, em São Luís, aqui você acompanhando prestação de serviços no nosso Bom Dia. São sete horas e mais quatro minutos, sete e quatro agora. Bom, agora a gente vai nessa tela aqui atualizar pra você os números da Covid-19. Vamos ver números aqui do estado do Maranhão. O último boletim da Secretaria de Estado de Saúde aponta 140.571 casos confirmados, 8.109 casos ativos, 3.302 óbitos. Você sabe que no Brasil passamos aí, infelizmente, de 110 mil, né? Recuperados, 129.160, novos casos em São Luís, 88, em Imperatriz, 11 casos, nas demais regiões, 1.287 casos. Esse é o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde em relação à Covid-19. Já o Brasil atingiu a marca de 110 mil mortes por causa da pandemia do novo coronavírus, com 1.212 novos registros nas últimas 24 horas. O total chegou a 111.100. Bem, os dados foram divulgados na atualização, claro, do Ministério da Saúde. Ontem o painel do órgão marcava 109.888 vítimas fatais da doença e aí hoje o número subiu, né? Ainda há 3.173 mortes que estão em investigação. São 7 horas e 5 minutos, 7 e 5. Vou ser ligado no nosso Bom Dia nessa manhã, manhã de quinta-feira, hein, gente? Olha, uma informação pra você que está ligado com a gente aqui no nosso Ponte de Amaranhão. Um abraço aos amigos aí que estão em Açailândia, em Caxias, em Codó, acompanhando a nossa programação nessa manhã. Os amigos em Balsas também acompanhando a programação do nosso Bom Dia. Idosos atendidos em um projeto da Prefeitura da capital estão se adaptando nesse tempo aí de pandemia. Agora as atividades são realizadas online. Tudo pra que eles se movimentem, cuidem do corpo e da mente, mesmo nesse período de pandemia. Maria Assunção tem compromisso duas vezes na semana e nem precisa sair de casa. Ela se junta a um grupo bem maior, mas como não pode aglomerar, tudo é feito de forma remota, respeitando os limites, mas sempre em movimento. Para os idosos, as atividades físicas e principalmente aquelas que são coletivas são essenciais. Mas com a pandemia e por serem grupo de risco, tudo ficou bem mais difícil. Foi o jeito adaptar. E agora as atividades são feitas na sala de casa. Isso aqui nós fazemos três vezes na semana. Aí eles lá, eu aqui. Do outro lado está o facilitador e os amigos de Assunção, também idosos, que são assistidos pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Uma maneira encontrada para diminuir o isolamento e promover o bem-estar com segurança. É preciso tentar rever, matar a saudade, encontrar os rostos conhecidos. E aí entra a tecnologia. Além agora da agidade remota que está chegando, estamos nos organizando para começar a receber pequenos grupos. Aquele grupo que era de 30, agora ele fica de 10. Mas eu vim reinventando para poder atender. O resultado é a emoção de saber que, por enquanto, é necessário ser assim, com o distanciamento. Mas quando tudo isso passar... Quando passar a pandemia vai ser um abraço coletivo e vai ser melhor ainda, não é não? Que legal, hein gente? Atividade extremamente importante. E essa atividade desse projeto em especial é para que os idosos possam refortalecer a questão da garantia de direitos desses idosos. É também falar sobre, é fortalecer os vínculos desses idosos. Você percebe aí que mesmo a distância, mas rever os amigos, a distância, mas está todo mundo ali, se vendo, todo mundo se encontrando e cuidando da saúde que é o principal. Muito legal, muito bom esse projeto aí da Sencas. Aprovado aí com certeza e que faz toda a diferença, em especial nesse período agora. Não dá para ficar parado. São sete horas e mais sete minutos? Olha, na região Tocantina, o setor da construção civil já começa a dar sinais aí de recuperação. Muitos trabalhadores que ficaram parados no auge da pandemia já começam a ser chamados. Durante a pandemia do novo coronavírus, Carlos Daniel ficou desempregado. Parado e sem nenhuma renda, passou apertado durante três meses. Agora recém-contratado para ser um ajudante de pedreiro, Carlos está feliz. Além desse contrato, já está fichado na empresa para outros trabalhos. Fiquei sem dinheiro, desempregado, aí apareceu esse emprego aqui, eu abracei. Está aproveitando a oportunidade? Sim. Com Luiz não foi diferente. Passou pela mesma situação do desemprego. Diante das dificuldades, da falta de um trabalho fixo, conseguiu uma vaga, através de uma seleção para trabalhadores experientes da área da construção civil. Durante a pandemia eu parei, fiquei uns dois a três meses parado. E agora estamos aqui, eu estava com dez funcionários. Meu amigo Eriswaldo aqui me convidou para a gente unir, somar junto aqui na área da construção civil. Segundo dados da Receita Federal, as emissões de notas fiscais eletrônicas atingiram em junho a média diária de 23,9 bilhões de reais, o maior patamar de 2020. No mês passado, as vendas apresentaram crescimento de 15,6% em relação ao registrado em maio e de 10,3% na comparação com o mesmo mês de 2019. A construção civil está aquecida, principalmente no estado do Maranhão. Hoje a gente tem uma dificuldade em contratar mão de obra no mercado. A gente não está encontrando mão de obra para contratar. O mercado está aquecido, o cimento tem aumentado três vezes nos últimos 60 dias. E o mercado está aquecido, a gente está muito satisfeito. A gente está precisando contratar mão de obra e não encontra. Você viu aí, né? Começam sinais aí de retomada, portanto, é claro que é lenta e gradual, é verdade, mas já há um sinal aí, pelo menos, de retomada em alguns setores da economia. São sete horas e mais dez minutos, sete e dez. Moradores de Caxias comemoram o início das obras de asfaltamento de importantes vias da cidade, graças aí a uma emenda parlamentar. A dona Raimunda Nonata mora há seis anos no bairro Tezo Duro. Conhece bem as necessidades daqui. Minha filha aqui só era rua de pedra, só era pedra. Aqui não tinha que dizer assim que tem menos um tiquezinho de areia, porque só era pedra. Mas agora ela tem um motivo para comemorar. Agora está bom, agora está o assalto, agora os carros passam, agora não tem mais poeira, agora está uma maravilha. Os bairros Antenoviana e Capão também foram contemplados com a emenda destinada pelo deputado estadual Adelmo Soares do PCdoB. A verba foi enviada diretamente para a Secretaria de Cidades, para que ela realize a ação em Caxias, região leste do Maranhão. Dessa forma, a obra está sendo executada de forma rápida e diretamente pelo governo do estado. Eu, como deputado estadual, coloquei uma emenda parlamentar de um milhão de reais para ajudar a população de Caxias. Estamos levando para o Capão, para o Tezo Duro, Antenoviana, com obra já em execução, o asfaltamento, tão sonhado por essa população. São cinco quilômetros de asfalto. A obra que beneficia diretamente a população está a todo o vapor. Até a garotada já aproveita para bater uma bolinha. E a dona de casa, Mauriz Mé, aprovou o trabalho. Está bom, está bonito. Já tinha muita poeira, já tinha muito... Quando choveu, já tinha muita água, muita lama. Agora não, está bom. Quando choveu, já fica bom para a gente andar. São sete horas e mais onze minutos, sete e onze. É hora de conferir o nosso giro de notícias. Termina hoje o prazo para inscrição na lista de espera do programa Universidade para Todos para o segundo semestre desse ano. Os estudantes que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas regulares poderão manifestar o interesse em participar dessa última etapa de seleção. A inscrição pode ser feita pela página do Prouni e o resultado será divulgado na próxima segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória 934 que desobriga as escolas de educação básica e as universidades do cumprimento da quantidade mínima de dias letivos neste ano em razão da pandemia de covid-19. A MP havia sido aprovada no Senado Federal dia 23 de julho e aguardava a sanção presidencial. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que o presidente decidiu vetar seis dispositivos do texto da MP. Segundo a pasta, os vetos serão detalhados na publicação do ato do Diário Oficial da União. A Caixa concluiu com duas semanas de antecedência o depósito no resultado do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do ano de 2019, no montante de R$ 7,5 bilhões. Cerca de R$ 167 milhões de contas do FGTS, que tinham saldo em 31 de dezembro de 2019, receberam crédito que foi distribuído de forma proporcional ao saldo dessas contas naquela data. A partir de hoje, os valores creditados nas contas do FGTS já podem ser verificados no extrato da conta do fundo. Um abraço ao pessoal que está acompanhando a gente nas redes sociais dessa manhã. Um abraço à Angélica Souza, que está no Anjo da Guarda. O Carlos Augusto está no Turu acompanhando a gente. A Patrícia Mello está lá em São Paulo acompanhando a nossa programação. Aqui no Facebook, você vai dizendo qual bairro você está em São Luís, a cidade que você está acompanhando o nosso Bom Dia também, tá? Depois do intervalo a gente vai registrar. No próximo bloco tem o Silvão Alves, ele vai voltar. Vem aí o Silvão, que apresentou o Bandeira 2 cedinho aqui. Ele vem atualizar os principais assuntos da área de segurança. Inclusive, a gente vai falar daquele incêndio em um prédio aqui no bairro do Calhau, na capital. Um apartamento que pegou fogo lá. E a gente vai, inclusive, falar ao vivo do local já já depois do intervalo. Você vai conferir também os detalhes do calendário da Uemassu, que está se preparando. Semana que vem começam as matrículas, hein? A gente volta já. Estou aqui no intervalo respondendo o pessoal que está perguntando aqui pelo Facebook, viu? Sobre o nosso Bom Dia. A Natália Marinho está com a gente também. A Cel Costa está com a gente. Está no Rio de Janeiro, dizendo que está com saudade de São Luís do Maranhão. Lenise Costa comigo também. O Tony Tyler em Porto Franco. A Núbia Santos comigo também. Tem muita gente no Facebook, nas nossas plataformas digitais, acompanhando o nosso Bom Dia. Olha, com as normas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, a Justiça retomou o atendimento de liberação de autorização para que menores de idade possam viajar. O posto de autorização do trem de passageiros só retomou com o serviço de forma presencial na última segunda-feira. Mas para quem quer solicitar autorização para os menores de idade viajarem sozinhos ou na companhia de outra pessoa que não seja um familiar, vai poder fazer isso apenas nos dias de viagens. Ou seja, segundas, quintas e sábados, das seis às oito da manhã. Para os menores de 16 anos de idade, este sim, é necessário a autorização de viagem desde que, no momento da viagem, ele não esteja acompanhado dos pais, ou do avô, ou dos tílios, ou de um irmão maior de idade. Então, quando a criança ou adolescente de menores de 16 anos estiver acompanhada, desacompanhada ou acompanhada em terceiros, sempre haverá necessidade de autorização de viagem nacional. Os postos do Fórum Desembargador Sarney Costa e do Aeroporto de São Luís também já estão em funcionamento de forma presencial. Nesse caso, o Fórum funciona pela manhã, das oito ao meio-dia, e o aeroporto no período da tarde, de uma até as seis horas. Nesses locais, o atendimento aos finais de semana e nos feriados poderá ser solicitado por telefone. Dois postos de atendimento ainda estão sem funcionar em São Luís. Um deles é o daqui do terminal rodoviário, que está parcialmente interditado, e o outro é o do terminal da Ponta da Espera, que devido à diminuição do fluxo de pessoas, diminuiu também a demanda. Nesses casos, para quem deseja solicitar atendimento presencial, isso pode ser feito pela internet ou por telefone, para que haja o agendamento para algum dos postos que estão em funcionamento. A primeira vara da infância e juventude de São Luís informou também que tem se preocupado com as medidas sanitárias de higiene e distanciamento social. Sete horas e dezenove minutos, sete e dezenove, começa na semana que vem o período de matrículas para o período letivo da UEMA-Sul. Nós vamos ver os detalhes agora na reportagem, já que a Universidade está se preparando para receber os alunos em setembro. As aulas presenciais na Universidade Estadual da região Tocantina, do Maranhão, UEMA-Sul, foram suspensas no dia 17 de março. O recomeço do calendário será com aulas remotas. Elas são de acordo com o horário de aula seu. Por exemplo, se o seu curso acontece pela manhã, então as suas aulas serão ofertadas pela manhã. As aulas serão síncronas e assíncronas. Você poderá ter aula tanto com a presença do professor e você diante da câmera, como você também vai ter atividades diversas de cumprimento da carga horária, que não necessariamente você esteja diante da câmera com o professor. Para facilitar o processo, os alunos e professores receberão chips com acesso à internet. Para ter o chip, é preciso preencher uma ficha que está disponível no site da UEMA-Sul. Esses chips, eles são para todo mundo, é universal. É para melhorar as suas condições. Você às vezes tem um pacote de internet que supra as suas necessidades num outro momento. Mas nós estamos diante de uma realidade em que a universidade vai exigir de você que você acesse mais a internet do que você acessaria antes. Desde o início da pandemia do novo coronavírus e quando os casos começaram a surgir aqui no Maranhão, a universidade vem realizando reuniões, congressos e outorga de grau pelos meios virtuais. O novo calendário acadêmico, que vai começar a ser colocado em prática, foi elaborado durante as férias. As aulas começam no dia 14 de setembro. Mais informações no site uemansul.edu.br. Importante a presença da nossa Universidade Estadual do Maranhão, esse projeto de interiorização que vem acontecendo nos últimos anos, né? A gente percebe realmente a diferença. São 7 horas e mais 21 minutos. Um abraço aos amigos aí, professores e servidores da Universidade Estadual do Maranhão. Também os amigos aí da UEMA-NET, né? Fazendo um trabalho aí, acompanhando a nossa programação. Já muita gente já trabalhando e acompanhando a gente aqui no Bom Dia. Eu vou perguntar para você uma coisa. Será que vai chover? Vamos ver? São Luís hoje, por exemplo, tem céu parcialmente nublado com possibilidade, sim, de chuva, mas uma chuva rápida e isolada. Vem comigo para a gente ver, ó. São Luís com 25 de mínima, 32 de máxima. É, essa é a previsão do tempo aqui para São Luís. Em Imperatriz, hein? Na segunda maior cidade do estado, mínima de 20, máxima de 37. Imperatriz com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva nesta quinta-feira. Vamos para a região dos Cocais? Lá em Caxias, céu parcialmente nublado e baixa probabilidade de chuva. Mínima de 22, máxima de 35 graus. Um abraço aos amigos aí na bela cidade de Caxias, acompanhando a nossa programação. Pessoal que mora aí perto do Museu do Memorial, na verdade, da Balaiada, né? Acompanhando a nossa programação nessa manhã. Ligados aí na TV Sinal Verde. Um abraço aos amigos que trabalham na TV Sinal Verde em Caxias. Mais três cidades no nosso mapa, a gente mostra para você. A cidade de Bacabau, Itapecuru, Mirim e Balsas. Em Bacabau, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva. Mínima de 21, máxima de 34 graus. Aqui perto, Itapecuru, Mirim, com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva nesta quinta-feira. Mínima 24, máxima quente, 32 graus. Balsas, região sul. Os amigos aí produtores rurais em Balsas, atenção, céu parcialmente nublado. Baixa probabilidade de chuva, mínima de 20, máxima de 35 graus. Principalmente os amigos aí, né, produtores rurais com antecedência já ficam sabendo aí da previsão do tempo. Acessam, inclusive, o próprio site da UEMA para fazer uma previsão aí em relação à colheita. Enfim, é uma série de aspectos relacionados à agricultura, não é? Parceria nossa é com o LabMet, laboratório de meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. São 7 horas, mais 23 minutos, agora a gente vai falar de segurança. Ele já está aqui, ó, Silvão, ok, está comigo aqui para falar de segurança, nosso Silvão Alves. Bom dia, Silvão. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvão, vamos falar sobre o incêndio que aconteceu ontem aqui na capital, no bairro do Calé. Foi um susto danado para os moradores, vários carros do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local. Você teve lá ontem? É, sim. Os moradores, são duas torres, né? No condomínio Cidade Del Leste, na Rua das Ararajubas, a região da área nobre da cidade. A gente tem até as imagens aqui, inclusive. A dificuldade principal que o Corpo de Bombeiros enfrentou, aquela questão do hidrante para reabastecer os carros do Corpo de Bombeiros, saídas de emergência, né? Impressionante, né? É uma dificuldade muito grande. Impressionante. A cidade cresce, Adalberto, e não cresce essa estrutura. A estrutura não acompanha o desenvolvimento da cidade. E aí, por pouco, no incidência de grandes proporções, nós teríamos uma grande tragédia. São várias torres ali, são vários condomínios, um próximo do outro, e não tem estrutura. Você vê as viaturas que ficaram do lado de fora, porque não tem acesso nas garagens, para que o autobomba-tanque, que é um caminhão grande, que ele possa entrar. E lá dentro tem o sistema de abastecimento, né? Quer dizer, os carros tinham que abastecer, deslocar para abastecer e vir para combater o incêndio. Quer dizer, é uma coisa que não cabe mais nos tempos de hoje aqui na nossa cidade. Não cabe, não cabe a jeito nenhum. Numa cidade com mais de um milhão de habitantes, quer dizer, e aí você vê... E aí, as pessoas que moram agora nesses condomínios, condomínios como esse, ficam preocupadas. Vem cá, se fosse no meu prédio, como é que ia acontecer? Sim, pois é. Como é que ia ser? Claro que a gente se preocupa com o outro, né? É lamentável o que aconteceu e fica aqui o registro, o prejuízo que foi causado lá. Sim, prejuízo muito grande. Graças a Deus, nós não tivemos perdas de vidas e tal. Graças a Deus. Mas os prejuízos são grandes. Mas quem mora nos condomínios aqui fica preocupado, né? E como eu já disse, ali há uma sede de condomínios, várias torres. Imagina o pânico dos outros moradores. São vários. Todo mundo foi para a rua dos outros prédios, com medo de que esse incêndio pudesse se alastrar, que seria uma catástrofe muito grande ali naquela região, diante do aglomerado de prédios que existe hoje ali naquela região ali do Calhau. Não adianta depois chorar depois do leite derramado, porque a pergunta é, quando esses prédios são construídos, não há um rigor, não tem que seguir, por exemplo, o plano diretor da cidade, não existe o rigor do próprio CREA, o Conselho Regional de Engenharia, tem que estar previsto lá. Sim, sim. Eu já, aqui na Lagoa, já tive a oportunidade de amigos que me falaram, compraram prédios, por exemplo, na planta e não tinham sequer alguns laudos do Corpo de Bombeiros e já estavam vendendo os apartamentos, já estavam construindo. Quer dizer, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, que é muito sério, gente. Muito grave. As pessoas moram em condomínios aqui na nossa capital, a gente vê o crescimento, a cidade está cada vez mais verticalizada e aí a atenção toda especial a casos como esse. Eu imagino os moradores lá, você que esteve lá na região, as pessoas descendo dos apartamentos preocupados. Todo mundo na rua, todo mundo na rua, as pessoas todas correram, foram para a rua, acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros, sem contar com as torres, as duas torres tiveram que ser evacuadas, os moradores, o prédio foi interditado, teve gente que teve que dormir na casa de parentes, até porque não havia segurança para essas pessoas voltarem para o prédio, para o apartamento, tiveram que ser abrigado na casa de amigos e aí automaticamente quase ninguém dormiu nessa área aí, porque os moradores dos outros prédios também ficaram assustados, com medo dessa situação, porque eles viram a dificuldade, a falta de estrutura que tem na cidade para se combater o incêndio de grandes proporções. Por conta da gravidade do caso, inclusive, Silvão, a gente vai agora ao vivo saber atualizar as informações e ver como é que está a situação nesse momento lá no condomínio. Quem está lá é repórter Nisse Ribeiro, você acompanha comigo aqui. Nisse. Oi, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia para o Silvão e para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. O clima foi de muito desespero, como vocês estavam falando agora há pouco aí no estúdio. E aqui, hoje pela manhã, a gente ainda consegue perceber pelas condições em que está o apartamento, a gente consegue ter uma noção de como é que isso foi realmente bem perigoso para quem mora aqui. Inclusive, o prédio foi totalmente evacuado ontem e quem passa aqui hoje pela manhã não tem como não chamar a atenção as condições em que o prédio está. As pessoas ainda estão bastante abaladas, já que precisaram, de todos esses andares aí, precisaram ser retiradas. A família de onde o acidente aconteceu ainda não retornou para o apartamento. O corpo de bombeiros deve passar ainda hoje aqui para fazer vistorias, para concluir então essa investigação. Quanto à denúncia de falta de água na viatura, que foi feita pelos próprios moradores, o corpo de bombeiros diz que isso não procede. Isso só acontece nas situações em que a viatura já esteja vindo de uma outra ocorrência e o intervalo de tempo seja aí de menos de meia hora. O que acontece, na verdade, nesses casos é que o corpo de bombeiros sempre procura um local para reabastecer a viatura. Procuram sempre um local de reserva de água para que essa água na viatura seja reabastecida. Essa informação de que o hidrante do prédio não tinha água, isso ainda está sendo confirmado, ainda está sendo verificado de fato pelo corpo de bombeiros. Nós tentamos contato, então por isso a gente ainda não tem a confirmação oficial sobre essa informação, mas de acordo com as informações do próprio corpo de bombeiros que já puderam adiantar para a gente, é que existem algumas irregularidades aqui no condomínio e que todas essas irregularidades estão sendo colocadas nessa investigação para que seja apresentado de fato à população o que foi que aconteceu e até para os próprios moradores aqui. Adalberto, Silvan. Obrigado, Nisse, pelas informações. Nisse, a gente pode mostrar até mais imagens lá dos apartamentos, se tiver comunicação com a nossa equipe, porque pela imagem a gente observa, Silvan, que mais de um apartamento foi atingido. Sim, olha, debaixo do... o incêndio foi no quinto andar e atingiu do sexto e também do quarto. Debaixo também chegaram a ser atingidos com jato d'água também, no momento em que as viaturas do corpo de bombeiros começaram o combate. E a informação que tem, não tem ainda moradores lá no quinto apartamento, que é no quinto andar, onde o fogo começou, é de que havia só uma senhora na casa e de que um curto-circuito no ventilador é que teria sido a causa de todo esse incêndio aí. Bom, agora, como disse a Nisse, vão aproveitar para investigar outras possibilidades de... para saber se estava tudo ok no apartamento, tudo certo, fazer uma vistoria para verificar realmente os detalhes desse condomínio, se está tudo certo. É claro que a gente aqui não está fazendo nenhum julgamento prévio, mas cabe investigar, já estão lá mesmo, já estão, inclusive, pedindo os documentos em relação ao condomínio, não custa nada. Está tudo em dia, né? Aqui não deve, não teme. Saber se está tudo em dia, tudo certo, aqueles laudes que são necessários, inclusive, junto ao corpo de bombeiros. A gente vai, durante o dia, ouvir o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura também, Ucréia, sobre o assunto, e não só sobre esse caso, claro, mas aos condomínios aqui, em especial aqui na ilha de São Luís, está certo? Silvão, vou mudar de assunto, a vereadora da cidade de Peritoró, que teve o rosto queimado pelo companheiro, ela falou com a imprensa, falou inclusive em primeira mão, né? Você tem essa informação, foi possível agora no Bandeira 2 mostrar? É, exato. O nosso colega Pacheco entrevistou, uma entrevista exclusiva com a vereadora Leonete, dá para se perceber ainda o grau de gravidade das lesões, esse é o companheiro dela, ele está foragido, é o marido dela, e ela diz que, motivado por ciúme, ele acabou botando água, uma panela no fogo e ele jogou numa parte do rosto dela, atingiu uma parte do rosto e também uma parte do corpo da vereadora que acabaram sendo queimados aí. A vereadora imagine quantas mulheres, Adalberto, não se enquadram hoje dentro da realidade e do drama que está sendo vivido aí por essa mulher, no caso, e ela que ocupa um cargo público, que é uma mulher de luta, que participa de movimento, está sempre em contato com outras mulheres que também são vítimas da violência, imagine aquela mulher que não tem voz, aquela mulher que é uma mulher que vive no anonimato, o quanto que ela sofre e não tem a quem recorrer. Infelizmente, no interior do estado ainda tem muitos casos dessa natureza. Recentemente, há mais duas semanas atrás, você lembra do caso daquela outra mulher, onde o cidadão, o Walter, colocava uma faca no fogo e queimava a mulher com a lâmina da faca e se não fosse a denúncia feita pelos moradores do condomínio de lá morava, ela poderia também ser assassinada. Então, ainda existem muitos casos dessa natureza e é por isso que a gente está sempre reforçando que qualquer caso dessa natureza precisa de imediato ser denunciado. Obrigado, viu, Silvão. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta, de segunda a sexta, cedinho, seis da manhã, o Bandeira 2, aqui na TV Difusora. São sete horas e mais trinta e dois minutos. Sete e trinta e dois. Hoje, no próximo bloco, vai ser lançado hoje um plano emergencial de empregos. E mais, senador Weverton defende a aprovação de novo Fundeb. Assunto para John Coutry depois do intervalo. Temos imagens de Imperatriz, Avenida Bernardo Saia, uma das principais da segunda maior cidade do estado. A gente mostra para você imagens ao vivo, em tempo real, da segunda maior cidade do estado, Imperatriz. Aí está, o movimento já vai aumentando nessa hora, mas o sol já está brilhando forte, o calor já também na região Tocantina. Voltamos já já com o Bom Dia Maranhão. Sete horas e mais trinta e cinco minutos de volta. Bom dia, pessoal, participando aqui nas nossas plataformas digitais, no Facebook, também no Instagram da Difusora, acompanhando a nossa programação na capital e também no interior do estado. Muita gente com a gente nessa manhã. Abraçar Giza Franco, rapaz, locutora, né? É excelente, locutora, ligada sempre no nosso Bom Dia Maranhão. Já começa o dia já no Bandeira 2, já fica com a gente aqui direto. O Tony Taile está com a gente em Porto Franco, também o André Farias está com a gente em Brusque, Santa Catarina. Olha só, um abraço ao André aí em Santa Catarina, acompanhando o nosso Bom Dia Maranhão. Agora a gente vai falar de esporte. A partida entre Sampaio Correia e o Figueirense, gente, que aconteceria na tarde de ontem pelo Campeonato Brasileiro aqui em São Luís, teve que ser adiada. É que quatro jogadores do time do Sampaio Correia testaram positivo para a Covid-19. Vamos ver. A informação foi confirmada pela CBF por meio de nota no começo da tarde desta quarta-feira. O jogo contra o Figueirense pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro estava marcado para as quatro e meia da tarde, no estádio Castelão. Mas com o adiamento, somente o time visitante entrou em campo para treinar. A medida foi anunciada depois do Sampaio Correia comunicar que mais quatro jogadores haviam testado positivo para a Covid-19, no teste feito após a partida contra a Chapecoense. Na semana passada, outros cinco atletas também já tinham recebido testes positivos para a doença. O presidente do clube lamentou o cancelamento do jogo, mas afirma que não havia condições da data ser mantida. Outros cinco jogadores do time também relataram sintomas do novo coronavírus. Queremos agradecer o consenso da CBF e se preocupar com a saúde daqueles profissionais envolvidos com o futebol e dizer que eu lamento, realmente eu lamento, pelo Figueirense, eu sei o que é isso, a equipe vinha, esse deslocar e tal, mas é mais importante que em qualquer estado de jogo, mais importante do que o futebol, são as vidas das pessoas e essa é a preocupação que nós estamos tendo. O Sampaio Correia tem 28 jogadores inscritos na Série B do Brasileirão e segue aguardando data para a semifinal do Campeonato Maranhense. É, a situação, saúde está em primeiro lugar, né gente? Então, e há um protocolo rigoroso da CBF em relação aos jogos, já teve partidas no Campeonato Brasileiro que elas, os jogadores subiram do vestiário, quando estava em campo, o árbitro avisou, olha, a partida está cancelada aqui por conta da Covid-19. Então, você imagina, lá foi, não aconteceu isso aqui em São Luís, né? Mas já aconteceu em casos dessa natureza, porque saúde realmente tem que estar em primeiro lugar e o protocolo é rigoroso, eu repito, da Confederação Brasileira de Futebol. O Sampaio que tenta se reabilitar na competição, tem três jogos e nenhuma vitória, sequer um ponto fez o Sampaio, né? Tem três jogos e três derrotas no Campeonato Brasileiro. Olha, um atleta de Imperatriz é o único a representar a cidade em uma das principais categorias do Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. A gente vai ver agora na reportagem. Por causa da saúde e também da estética, o Enem Johnny da Silva Oliveira, de 32 anos e com 1,75m de altura, começou a praticar a musculação. O que ele não imaginava é que este simples exercício físico comum a outras pessoas se tornaria seu futuro. Hoje é personal trainer e atleta de fisiculturismo e agente de portaria. No início eu comecei, quando eu me olhei no espelho, não me senti muito à vontade com o meu físico. Aí fui buscando nas redes sociais, fui tendo apoio de pessoas da área e fui me envolvendo. E aos poucos eu fui fazendo dieta, fui fazendo treinos e fui vendo resultados em cima desse trabalho que eu fiz. O primeiro campeonato que ele participou foi no mesmo ano em que iniciou sua carreira. E bons resultados já vieram. Minha primeira participação foi essa agora no dia 9 de agosto de 2020 em São Luís, onde eu subi na categoria estreante e na categoria maranhense, bodybuilder, até 85kg, onde eu pude ser campeão nas duas categorias. Ainda nesse ano de 2020, Johnny pretende agariar novos títulos. E para alcançar essa meta, ele intensificou os treinos, onde estará participando do campeonato para o brasileiro classificatório ao sul-americano, que vai acontecer em Goiânia no mês de outubro. E também para a Copa STR em Belém, sendo um campeonato aberto na categoria bodybuilder sênio, 85kg. Enquanto o campeonato não chega, Johnny mantém sua rotina com a ajuda do personal trainer, treinador e também atleta Cleiton Oliveira. Então, um treino mais intensivo, com outros protocolos mesmo, questão da dieta. Já está com o carbo baixo, já para poder dar uma abaixada no BF dele. Teve um pouco de retenção, mas estamos aí trabalhando para poder entrar bem no campeonato. Boa sorte aí ao representante de Imperatriz nessa competição. São 7 horas e mais 40 minutos e, claro, vale o apoio também das empresas ao esporte. Vamos deixar claro aqui, sem esse apoio, é impossível realizar, participar de competições. Enfim, é muito caro, é muito complicado, mas vale a pena, inclusive, colar o seu nome no esporte. É muito importante. São 7 horas e mais 41 minutos. A gente muda de assunto, agora a gente fala de política. Bom dia, João Coutrin. Bom dia, Adabé. Bom dia a todos. Certinho, vamos zerar a nossa pauta aqui do dia hoje, gente. A gente começa falando sobre o Adriano Sarney, o Geisael e o Bira, que já tem convenções marcadas em São Luís. Os prazos já começam, Rodadio? Já começam. E a primeira convenção no final de semana do deputado Adriano Sarney, que é pré-candidato do PV. Ele já realiza essa primeira convenção no final de semana. Conta apenas com o PV, o único partido, ainda não definiu o vice. Já o deputado Bira, do Pinaré, do PSB e o Geisael, da Rede de Sustentabilidade, marcaram o mesmo dia, 12 de setembro, a data das convenções deles. E o Geisael já tem, inclusive, o vice, que é a pedagoga Jane Selma, e o Bira ainda definido. Todos os três, Chapapura, viu, Adalberto? Todos os três pré-candidatos até agora, Chapapura, único partido. E já começa, portanto, a largar na frente, em relação às convenções, já dentro do prazo estabelecido, do novo calendário. João, o senador Weberto está defendendo a aprovação do novo Fundeb, mas quais são os detalhes desse assunto que você tem? É, isso está no Senado, essa pauta está no Senado, Adalberto, e o senador Weberto, que é o líder do PDT, ele defende, além da renovação, da ampliação do Fundeb, com o critério chamado custo-aluno-qualidade, que seria aí para definir o que seria de melhor, quais os investimentos necessários, dentro desse padrão, do CAC, que ele chama, e seria muito importante para definir realmente qual seria o investimento, digamos assim, por cada aluno, não é? E o senador Weberto defende esse debate, defende esse debate ali no Congresso, e deve ser votado, acho que talvez hoje, inclusive, essa pauta do Fundeb, em que estabelece novos parâmetros, inclusive, a contrapartida do governo federal, com 23%, subsidiando aí o Fundeb, que é o Fundo de Valorização da Educação Básica, também de valorização aí dos profissionais da educação, e o Fundeb foi alvo de grande discussão na Câmara, Adalberto, sabe disso, né? Houve aí um embate entre governo federal, né, para os deputados, mas ficou acordado que aumentará aí a contribuição do governo federal, aí para ajudar a subsidiar o Fundeb, esse fundo, portanto, vai ser renovado, deve ser renovado, vai ser ali aprovado no Senado, deve, Adalberto, portanto, ser votado lá. E aí, a gente espera, portanto, que os senadores aprovem o mais rápido possível. Importante destacar que no começo, o governo federal queria aí discutir o Fundeb só em 2022, né, em 2022. E aí, essa questão já vem sendo discutida há bastante tempo, e o governo tentou interferir de última hora, mudar o projeto, né, mas a Câmara não aceitou, e do Senado vai ser da mesma forma também, né, vai já ter praticamente pronto, enviado da Câmara, e no Senado. Apenas essa questão que o Everton está colocando aí, no custo aluno, qualidade, e também pode ser incorporado aí o texto, o projeto do Fundeb, que vai ser renovado. E aí, na pauta de Brasília, Adalberto, falou na pauta nacional, ontem o presidente Jair Bolsonaro recebeu, né, alguns líderes, partidários, líderes do Centrão, para uma conversa. E, na pauta, claro, não foi o Covid-19, não foi o coronavírus, né, mas foi a pauta política, ali, envolvendo o Centrão, as questões eleitorais do presidente. Já se estuda, inclusive, a possibilidade, aí, Adalberto, de prorrogação do auxílio emergencial, isso é uma... Até o fim do ano, né? Até o fim do ano, a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano. Só que o valor não será 600 reais. Porque, para você ter uma noção, esse auxílio emergencial custa, por mês, 50 bilhões de reais. E o governo não tem esse dinheiro todo, né, o presidente já conversou com o ministro Paulo Guedes, se teria alguma forma. Houve até aquela polêmica do teto de gastos, também, que o presidente quer dinheiro para visitar os estados, implantar obras, aumentar as programas sociais. Mas deve ficar, olha só, você que recebe esse benefício, deve ficar em torno de 250 a 300 reais, até o final do ano. Esse é o prognóstico, por enquanto, aí, que o presidente Bolsonaro deixou escapar ontem, né, deixou escapar ontem. É claro que ele vai conversar com o ministro Guedes, com a equipe econômica, mas o desejo dele é prorrogar esse auxílio emergencial. Por que, Adalberto? Porque a popularidade dele aumentou, né, a popularidade do presidente aumentou por conta do auxílio emergencial. No Nordeste, ele cresceu em torno de 5, 6 pontos. A aprovação dele, já, a última pesquisa divulgada ontem, já chega até a 40%, né, por conta disso. E o presidente gostou desse negócio, né, digamos assim, no Guajar Popular, gostou desse negócio, viu que a popularidade ele aumentou. Então, ele está batalhando, aí, para que o auxílio emergencial seja estendido até o final do ano. Os recursos ainda vão ser discutidos com a equipe econômica, Adalberto, e ele tem conversado bastante, né, no sentido, aí, de visitar os estados, aí, todo final de semana, dois estados, já que isso também tem ajudado, aí, alavancar a sua popularidade. Outro ponto importante, outro fator importante, por Adalberto. Outro ponto da nossa pauta, que você ia falar? Ou ainda sobre esse aspecto? Não, sobre isso, que, em relação à popularidade dele, Adalberto, é que, além dessa questão do auxílio emergencial, ele deixou de se envolver em polêmicas. A gente observa isso. Ele largou, ali, por exemplo, de conversar com as pessoas ali no final, ali, aliás, pela manhã. Ele sempre saía pela manhã. Na saída do Alvorada. Na saída do Alvorada. E sempre dava uma declaração polêmica, né, e que gerava um desgaste ao longo do dia para a imagem dele. Ele foi aconselhado a não fazer mais isso, né, e, de certa forma, evitou desgastes ao longo do dia. Então, isso, todos esses fatores aí, são considerados para ter aumentado a popularidade. Só que tem uma observação importante. Nós sabemos que, em momento de dificuldade, desespero, toda ajuda é bem-vinda, né, Sado Alberto? Quem ajuda lá, chega. Você não tem o que comer, você não tem como pagar suas contas. Chega um dinheiro no final do mês, você fica muito grato. Passando esse período da pandemia, resta saber, né, quando tudo voltar à normalidade, tudo voltar à normalidade, se essa aprovação do presidente se sustenta, não é isso? Diante de outros desgastes que virão, diante de outros problemas que o governo federal enfrenta. É claro que todo mundo está voltado hoje para o coronavírus. Então, talvez, a população talvez não seja nem atentando para outros problemas que o governo enfrenta. Está recebendo auxílio emergencial, está recebendo dinheiro, está bom demais. Mas isso vai passar e o governo continua. E nós sabemos aí, Adalberto, nós temos problemas na educação, na saúde, no feminismo. É, quem viverá. João, a gente tem mais um tópico aqui, que é a questão da derrubada dos vetos do presidente Bolsonaro pelo Senado. O ministro Paulo Guedes já disse que foi um equívoco que o Senado cometeu, enfim, está repercutindo. É, está repercutindo. Essa questão de algumas derrubadas de vetos ali ontem, né, no Senado, no Congresso Nacional, aliás. O que a gente observa aí, Adalberto, que parece que não há uma afinidade, uma congruência entre o ministro Greggs e o presidente Bolsonaro nesse momento. Alguns avaliam... Quem diga que ele está prestigiado, como a gente diz no futebol, né? Exato. Quando fala assim que o treinador está prestigiado, você já sabe o que vai acontecer. Isso. Quem está em casa... Pronto, perfeito. O que deve acontecer com ele, então... Ou geralmente acontece. Geralmente acontece. Então, é uma probabilidade muito grande disso ocorrer, né, em relação ao ministro Guedes, até porque o Guedes não abre mão do que ele pensa, né, daquele pensamento que ele tem. E o Bolsonaro, ele está sendo aconselhado pela, agora, pelos políticos, para aquela turma, né, Ciro Nogueira do PP, Valdemar da Costa Neto do Pé, com as pessoas envolvidas em escândalos de corrupção, que pensam mais na pauta política, popularidade, populismo, do que na questão econômica. Então, isso tem gerado um atrito muito grande entre o Guedes e o presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. João Coutinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia, pessoal. Vamos em frente, vamos lá. Você ligado com a gente em todo o Maranhão e a gente só agradece essa audiência que só cresce. Vai ser lançado hoje pela manhã, daqui a pouco, um plano emergencial de empregos aqui no Estado, hein? Quem tem outras informações é a repórter Nisse Ribeiro, que nesse momento fala para a gente, inclusive, lá em frente ao Palácio dos Leões. Nisse. Então, Adalberto, esse lançamento, ele vai acontecer daqui a pouco, como você disse, a partir das 10 da manhã, aqui do Palácio dos Leões, mas esse lançamento, ele vai acontecer de forma virtual, né? Vai ser feito pelo próprio governador Flavio Dino e a intenção desse projeto, desse programa, né, é recuperar a economia do Estado através da geração de emprego, principalmente, né? São projetos voltados para a economia, são projetos voltados para a educação, para a saúde, para vários setores com a construção de algumas obras, recuperação de escolas, tem também recuperação de alguns programas do governo do Estado, né, que ficaram paralisados, enfim, tem toda uma estratégia e aí a gente vai ficar por aqui acompanhando todos os detalhes desse programa para poder apresentar para você que está em casa. Antes de encerrar a minha participação, eu gostaria de, na verdade, encerrar com uma imagem para você que está em casa, que é a imagem aqui da Bahia de São Marcos. Olha só que imagem bonita, Adalberto, mostrando de fundo ali o bairro da Península. Então, é isso, a gente volta amanhã com mais informações. Obrigado, Nisse. Bela imagem realmente aí. Vamos mostrar mais uma vez a imagem, gente? Que valorizar a imagem é muito bonita. Olha só, lá ao fundo da Península, a maré está cheia, que bonito a gente vê. Nossa, a ilha realmente é bonita demais, né? As belezas naturais. O Maranhão é um estado rico nessas belezas naturais e a gente, olha só, que bonito. Manhã, o sol já está brilhando forte, a gente viu a previsão do tempo aí, temperatura máxima passando dos 32 graus, muito quente nessa época do ano e também um período de maré alta. Muito cuidado, pessoal que vai aí das embarcações, né, os esportistas também. Nesse período do ano, a gente geralmente tem marés altíssimas, na média, no ano todo. É a maior variação de marés de toda a região aqui, não tem igual ao Maranhão. É impressionante o litoral maranhense. E a gente fica aqui com um alerta para você que vai usar as embarcações por conta desse período aí do mês de agosto, né? Muito cuidado. São 7 horas e mais 52 minutos, 7h52. Estudantes do Senai de Imperatriz estão se preparando para participarem de um torneio nacional de marcenaria. É isso mesmo, vamos ver. Os competidores serão representantes das cidades de Imperatriz, São Luís e Bacabal. Todos se preparando para disputar o torneio em cinco ocupações. Carpintaria de telhados, construção de alvenaria, marcenaria de estruturas, aplicação de revestimentos cerâmicos e movelharia. Em treinamento em Imperatriz, o competidor de movelharia, Lucas de Souza Alves, vai participar da seletiva nacional no período de 16 a 21 de novembro, na cidade do Rio Branco, no Acre. Nesta ocupação, o Maranhão também já foi medalhista de bronze. A gente tem se preparado para dar o nosso melhor e trazer um resultado bom para o Maranhão. No meu caso, na minha modalidade, o último competidor. Já teve um competidor que trouxe medalha de bronze, então, convido para trazer um resultado bem melhor do que o último competidor. O competidor Gênesis Nascimento Martins, na ocupação de carpintaria de telhados, vai representar o Maranhão na seletiva nacional de 5 a 10 de outubro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O estado do Maranhão já foi medalhista de bronze nesta ocupação. A gente está treinando bastante para a gente conseguir. A nossa meta é a medalha de ouro. E a gente vai lá para mostrar o que a gente sabe fazer e conseguir trazer essa medalha. Na ocupação Marcenaria de Estruturas, o Senai está treinando o competidor Eduardo da Silva Alves. Nossa expectativa é de chegar no pódio, um dos três pódios, porque a dificuldade é muito grande e é a primeira vez que a gente está participando também. Imperatriz foi uma das cidades escolhidas para sediar a etapa da seletiva nacional em Marcenaria de Estruturas. As demais ocupações serão disputadas em outras diversas localidades no Brasil, no período de 26 a 31 de outubro. A cidade de Maranhense receberá competidores de vários estados, que entrarão na disputa com o competidor do Maranhão, em busca do pódio e da tão sonhada vaga na seletiva internacional. Os treinos de preparação para a maior competição de educação profissional da América Latina ganharam novas estratégias com a pandemia para segurar lugar nos pódios. O objetivo é garantir que os competidores passem pelas seletivas nacionais da Olimpíada do Conhecimento e representem o Brasil na etapa internacional, prevista para acontecer em setembro de 2021 na China, onde qualificados de todo o mundo trocam experiências em habilidades profissionais. Todos os competidores estão em busca da vitória. O nosso objetivo é mostrar para o restante dos competidores Brasil afora que no Nordeste, no Maranhão, tem pessoas capazes, pessoas que são aguerridas e que vão dar o seu melhor na competição. E o mais importante, independente do resultado da competição, todos são vencedores, porque de fato o Senai tem um trabalho extremamente importante, interessante de formação desses jovens no país inteiro já há um bom tempo, né gente? Então que bom que a gente tem uma instituição como essa, que inclusive prepara esses jovens para o mercado de trabalho, dá oportunidade a esses jovens no país inteiro e a competição é um detalhe, é importante, é uma amostra um pouco desses talentos, né? Boa sorte àqueles que vão nos representar nesta competição, mas todos com certeza são vencedores. São sete horas e mais cinquenta e cinco minutos em todo o Maranhão. Olha, a pandemia de Covid-19 reduziu ainda mais os números de doações de sangue aqui no Estado. Em Caxias, uma nova campanha quer incentivar a volta dos doadores voluntários. É importante ficar atento, em especial nesse período de pandemia, gente. É um gesto de amor que precisa ser cada vez mais replicado, cada vez mais a gente precisa se preocupar com isso. Vamos ver a reportagem. O estoque de bolsas de sangue no emanúcleo de Caxias está bem abaixo do esperado. As últimas coletas só chegam a 170 bolsas, quantidade insuficiente para atender a demanda do município e de outras cidades. A função dos doadores, às vezes, apresentarem receio de comparecer até a unidade. Então, houve uma diminuição realmente. Como forma de incentivar a doação de sangue para repor o estoque, entre os dias 24 a 28 deste mês, vai acontecer a campanha Doe Vida em Vida. Nós sabemos que nesse momento de pandemia, os hemocentros estão desfalcados de sangue. Então, existe uma lacuna muito grande, a falta de sangue é enorme. O sangue adquirido será destinado a cirurgias de urgência e emergência, oncologia e hemodiálise. Tem muitas pessoas que têm cirurgia muito complicada e necessitam de um sangue rapidamente para salvar a vida. E isso é uma forma de ajudar. Esta é a quarta vez que o Arlindo doa sangue. Só esta bolsa que ele está doando pode salvar até quatro vidas. Doe você também. As pessoas aptas a doar e que querem participar da campanha, devem entrar em contato com o Emanúcleo, para agendar o horário, através do número 988178761. Isso vai evitar a aglomeração de pessoas na nossa unidade. E também, todos os profissionais de saúde, eles estão munidos de equipamentos de proteção individual, para garantir tanto a segurança do próprio colaborador, quanto a segurança do doador de sangue. Fica o apelo aqui, mais uma vez, para que as pessoas participem desse gesto de amor do ar. O sangue é realmente um gesto de amor, um gesto de solidariedade, é pensar no outro, né? Bom dia, Maranhão, termina agora. Outras notícias, você confere no nosso portal MA10. Vem aí o primeiro impacto e a gente se arroba o dia com imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses, para a gente se inspirar em que a gente tenha um dia aí abençoado, um grande dia. Olha só, Bahia de São Marcos. O sol já está brilhando e está bonito demais essa maré. A gente postando para você a Bahia, com o coreto aí no fundo. Imagens do centro histórico da capital maranhense. A gente se encontra amanhã, com certeza. Eu te espero sete da manhã, depois do Bandeira 2, hein? Fique ligado aqui na TV Difusora, meio-dia. Muita informação ainda com o Hora D, mas já já você tem o primeiro impacto. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri